E aí, pessoal, tudo bem? Quem que está no desafio aqui hoje? 5x7. 5x7. Beleza, bom jogo os dois. Quem gosta do desafio, já deixa o live. Se inscreve no canal. Vira-se um minutinho para receber o live. Tá bom. Obrigado. 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 então vamos fazer o vídeo com o outro mandado? é, é, é é, é é, é é, é nada é forte então vamos mentir aqui tá vendo? tá ali, marquei ah, eu não me enxergue ah, ah não, não é, não passou o jogo hoje? queria até colar não pode colar hoje não sabe se vai colar se vai cair ou não tá colando, voltou na verdade ele, porque o jogo tá muito profito com o André se ele joga Se ele joga ali, joga a bola lá embaixo, fica difícil que se vai matar. E o problema é melhorar lá embaixo. É, eu perco isso aí. Dá uma alivinha, cara. Pra patinar ali, tem que dar uma rosquinha, né? Uma rosquinha lá. Não sei que não é que é mesmo aqui, mas as bolas tudo polidas assim, vai embora. Bota nova, né? Bota na água agora? Bota na boca, cara. É só por nós, senhor. É só por nós, senhor. É velho demais. Só para a elite. Vai perdendo a lutatura boa. É velho demais? É velho? É velho? É velho? É velho? É velho? É velho? Regalho e pé? Pra abençoar. E aí, hein? É velho, você vai precisar ir ali. Perfeito. Ouje? Obrigado. 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 Vai fumando, vai fumando que melhor É Nossa, uma calma, nossa, calma aí, a minha queimada Ô, o Gui não pode ir embora Você acabou de ouro ainda Ele disse que ia ficar de início É, eu batei para fazer o carro para o fogo É, eu batei, ó É, lembra a mata dessa? É uma moleque da vela É, não dá pra falar que tem que não tá nada Ela só joga aqui no... Que doido jogando 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 Mas é ruim fora Quando não passava assim Porra meu Diz que o João está aqui em seguida. Não! Você começou, ó. Está eliminando as coisas, não é? Meu, pra mim, mexendo nessa caçapa aí, caralho. É mais aqui, essas. Tem que pegar a mesa. Tu acha? Eu tenho que ter que ter. E eu posso, hein. Tá, tá, tá. Ó! Esse é de ver, hein. Ó! Eu acho que o Betoso aí, que o Guilherme vai até tomar, né? Pode tomar, né? Pode tomar, né? Pode tomar, né? Pode chegar com cheiro de caçapa em casa. Acabou. Tá indo buscando. Não! Tiro que o melhor também. Não. É o que eu disse? É o que eu disse. É o que eu disse. É o que eu disse. Fica falando comigo, deixa jogar. 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 Fica falando. Fica falando. Fica falando. Fica... 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 Um, dois, três. 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 Um, dois. Um, dois, três. 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 Um, três. Um, dois, 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 três.